Música Olá, bom dia, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Há 45 dias o Brasil não registra aumento na média móvel de mortes, mas quase 11 mil casos foram registrados em um dia no país. Em 24 horas o Brasil confirmou 183 mortes por Covid. Segundo o Ministério da Saúde, no total 609.756 brasileiros perderam a vida para a doença. Também foram registrados mais 10.948 novos casos de um dia para o outro. Com isso, subiu para mais de 21.897.000 o número de diagnósticos já confirmados para o coronavírus. A média de mortes está em 241 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo sétimo dia seguido, depois de um ano e meio acima do patamar. Com uma redução de 29% em relação a duas semanas, a curva apresenta tendência de queda. Vale destacar que ela não registra aumento já há 45 dias. A média móvel de casos indica 10.843 registros diários. Com uma diminuição de 14% em relação a 14 dias, agora apresenta tendência de estabilidade. No cenário que revela a evolução da doença por regiões, notamos que na média de mortes nos últimos sete dias, seis estados apontam alta. Amazonas, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Já em estabilidade estão 10 estados. Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. 11 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. Agora um balanço da vacinação aqui no Brasil. Mais de 73% da população já tomou ao menos uma dose de algum dos imunizantes anti-Covid disponíveis. Cerca de 288 milhões, 956 mil doses de vacinas já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 156 milhões, 331 mil pessoas tomaram a primeira dose. Enquanto mais de 121 milhões, 738 mil brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 10 milhões, 886 mil pessoas. Mudando de assunto, empregadores têm até o fim deste mês para pagar a primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores formais. Já a segunda parcela precisa ser depositada aos funcionários até o dia 20 de dezembro. Os trabalhadores com carteira assinada recebem o adiantamento da primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro. O valor pago deve ser a metade do salário que o funcionário ganha, com base no cálculo de dezembro, ou a média anual dos valores. Os descontos aparecem somente na segunda parcela sobre o valor integral do benefício. Os trabalhadores que têm menos de um ano na empresa têm direito ao pagamento proporcional aos meses trabalhados por mais de 15 dias. Aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias não recebem a primeira parcela neste mês, apenas a segunda. Caso o empregador não respeite o prazo do pagamento ou não pague o valor devido, pode ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho e ter de pagar uma multa de R$ 170,00 por empregado. E antes de encerrar, eu já mudei meu figurino e estou com um cachecol enorme e bem quentinho. E eu quero saber uma coisa, e aí, está preparado para sentir frio? Pois pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega em São Paulo. Mas será que é possível se divertir a 20 graus abaixo de zero? Vamos conferir na reportagem. Em plena primavera, uma parte de São Paulo enfrenta o frio do Ártico. Botas, luvas e casacos térmicos têm toda uma preparação para encarar o frio de 20 graus negativos. Aqui começa a nossa expedição ao Polo Norte, em plena capital paulista. A partir de agora, nós pisamos em neve de verdade para conhecer esses 800 metros quadrados dessa aventura gelada. Pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega para realizar sonhos, como afirma um dos idealizadores do projeto. Quem não sonhou alguma vez de conhecer a neve, né? Você tinha essa curiosidade de conhecer a neve? Tinha. É bem interessante porque, assim, não ter no Brasil aqui é bem diferente, né? Ah, é bem legal, é bem diferente. É realmente para tentar entender como que funciona, como que seria lá no Polo Norte, por exemplo. Exatamente isso. 14 motores e apuradores mantêm esse clima o tempo todo, desde o início dos trabalhos, que começaram dois meses antes da abertura do evento, em 5 de novembro. Uma equipe de quase 80 pessoas, trabalhando 24 horas, 7 dias a semana, para a gente conseguir montar e trazer toda essa estrutura. São 23 esculturas de gelo, entre animais do Ártico, os tronos da famosa série Game of Thrones e símbolos de países como Rússia, China e França, com a Torre Eiffel. E daí a gente teve e traz a ideia de também simular uma aurora boreal, que é uma coisa muito bonita também. E uma das principais atrações aqui na expedição é este iglu, que foi construído exatamente como acontece lá no Polo Norte. Bloco por bloco, colados com gelo e água. São aproximadamente 2 metros de altura, 3 toneladas de gelo para a construção aqui desse iglu. E olha lá dentro, nós temos exatamente as mesmas dimensões de um iglu de verdade, com cerca de 9 metros quadrados. E uma temperatura bem mais alta, viu? Aqui é mais quentinho, cerca de 2 graus Celsius. E o escorregador de gelo é uma atração à parte para toda a família. Ah, muito gostoso, né? Vivenciar isso com eles. Como que tá saindo escorregar aí no gelo, Davi? Legal. Vai lá escorregar pra gente ver então como é que você faz. Uhul! As crianças ainda aproveitam pra fazer anjinhos e as famosas guerras de neve. É uma guerra de neve. Eu acho que todo mundo, alguma vez, quis jogar neve em alguém, né? Então, essa oportunidade de vivenciar isso. É a oportunidade também de enfrentar uma nevasca de verdade. Um momento único, uma experiência única, com direito à nevasca. Olha só o microfone branquinho. A gente aqui sentindo a neve cair realmente. Se assim como eu, você, não conhece a neve, essa é a minha primeira vez. Vale muito a pena vir até aqui, viver esse momento. A expedição Ártico, Neve e Gelo está no Shopping Central Plaza até o dia 31 de janeiro de 2022. Avenida Doutor Francisco Mesquita, número 1000, na Vila Prudente, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.articoneve.com Muito bom. Eu congelei só de assistir, gente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais. E aí